Esse é o DJ Cabral, que te matou do canto It's me, Mario Vai mudar de 17, vai tocar uma 10 Vai, vai mudar de 17 Novinha do ABC, novinha do ABC Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC Você, 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 você Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC Novinha do ABC, novinha do ABC Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC Novinha do ABC, novinha do ABC Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC Você levantou o sovaco, subiu o cheiro de CC CC, CC Escuta aí, escuta aí Você levanta o seu vaco, subiu o cheiro de você Você levanta o seu vaco, subiu o cheiro de você Esse é o DJ Cabral, que ritma todos os cantos It's me, Mario Vai mudar de 10 aqui, tá tocando a madeira Vai, tá uma dúvida de 17